Pessoal, essa é a porta que eu estou trabalhando. Ela é fabricada praticamente toda em madeira de demolição, madeira de reciclagem. Restos de peroba, restos de taúba, restos de canela, ou seja, é uma porta fabricada do zero. E por que eu estou te mostrando ela? Porque eu cometi alguns erros, e isso é comum. Em qualquer móvel que você fabrique, você vai errar. Você não começará um móvel e concluirá ele 100% sem cometer erros. E para corrigir esses erros, muitas vezes eu precisei entalhar. O entalhe não ficará apenas no artístico. Um verdadeiro marceneiro precisa saber entalhar. É imprescindível isso para qualquer marceneiro. E o entalhe e os exercícios te darão habilidade nas mãos para isso. Para que você possa enfrentar qualquer tipo de desafio. Aconteceram situações que eu precisei contornar com o formão, cantos de madeira, remoção de excessos, formas que eu precisei dar na madeira. Ou seja, isso tudo eu necessitei do formão. Se eu não possuísse habilidade no entalhe, não seria possível. Bom pessoal, vamos conferir as coisas. O Dom já está na mesa de segurança dele. Aqui está a nossa mini bancada, a madeira. Agora que você já sabe a importância do entalhe, vamos iniciar nossa segunda aula. O nosso exercício de hoje. Peguei um pedaço de pinos, deve ter por volta de 12 centímetros, 13. Um resto qualquer, eu peguei um toco. Poderia ser um toco de caibro, qualquer resto. Por isso que é importante a partir de agora guardarmos restos de madeira, pequenos, grandes. Por quê? Para os nossos exercícios. O que eu preciso que você faça? Primeiramente, com o esquadro, você vai posicionar uma nas laterais. Vamos achar um quadrado. Não precisa se preocupar muito com medida, é apenas um quadrado exato. Posiciono na borda, posiciono na outra borda e vou achar um quadrado. Achei esse quadrado. Achei as duas laterais retas. Eu vou ligar agora as pontas. Essa ponta com essa, essa ponta com essa. Porque eu quero achar o centro exato desse nosso quadrado. Para iniciarmos o nosso exercício. Ok. Achei o centro. Daqui para cá, você escolhe uma medida que você queira marcar. O importante é que elas sejam os quatro lados iguais. Eu vou marcar mais ou menos com 3 centímetros. Daqui. Daqui para cá, eu vou marcar 3 nessa linha. 3 sempre do centro para a linha. 3 centímetros aqui. 3 nessa. Eu pego sempre da linha do centro para a ponta. 3 centímetros aqui e 3 centímetros aqui. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos ligar esses quatro pontos que nós marcamos. Vamos formar um quadrado. Ok. Nós temos um quadrado exato. Com o nosso quadrado feito, o nosso X. Nós vamos agora na borda de cima, para dentro. Nós vamos marcar 2, 3 milímetros. Você escolhe. O importante é que sempre sejam dois riscos. A gente marca e iguala os traços. Essa linha aqui está com 3, 4 milímetros. Pode marcar com 4 milímetros aqui. Você vai marcar daqui para cá 4 milímetros. Daqui e daqui. Aí você liga a linha. Vai fazer isso nos quatro lados. 4 milímetros aqui. 4 aqui. 4 desse lado. 4 desse lado. 4 desse lado. 4 desse lado. Agora você vai ligar essas pontas. Por que a gente está fazendo isso? Isso é a demarcação do nosso limite. Eu quero que ele aprofunde no máximo 4 milímetros. Se eu quisesse que ele aprofundasse 5, eu colocaria 5, 6, 6, 6 milímetros, 10, 10 milímetros aqui. Ou seja, eu demarquei até onde eu quero que ele chegue. Agora eu vou fixá-la. Prendi com dois pregos. Aqui e aqui. Para que ele fique fixo na mesa. Apesar que essa mesa é um pouco bamba, mas vai ser melhor do que bater na morsa de madeira. O importante é que ele esteja fixo. Eu vou contornar o prego para não afetar a ponta do formão. Toda vez que eu chego na parede, jogo ele de pé, chanfro para fora e removo essa parte que levantou. Eu tenho que me ligar sempre aqui na borda que eu não quero que pegue. Eu uso esse macete e eu tenho um outro velhinho que eu fiz também com cabo. Com uma madeira que eu deixei roliça na plana. Era um caibro que eu deixei roliça até gasto já. Você pode fazer um modelo desse quadrado. Em vez do caibro deitado, você põe o caibro em pé. Um toco de caibro de uns 20, 25 centímetros mais ou menos até aqui. E você coloca o cabo aqui. Em vez de ficar nessa posição, o cabo fica aqui e ele quadrado. Um braço de viga também. É bom você ter os dois porque, à medida que a sua mão alcançar com esse, você tem um outro modelo para entalhar. Então eu vou alternando com os macetes. Eu vou sempre tomando cuidado, tirando de um milímetro em um, um e meio por camada. Os formões afiados. Você tem na aula de afiação de formão, como afia o formão. Se eu não me engano, é aula 5. Você pode até lá dar uma olhada como é que você faz o chanfro, como é que você afia os dois lados do formão corretamente na pedra. Pronto. Nesse caso, o maior já é mais fácil. Ele já remove mais a cada batida. Fiz essa região, agora eu vou tirar mais uma camada. Ou seja, eu volto para aquele procedimento, lado reto para a parede e bato. Porque eu quero que ele marque. Agora já começa até a ficar mais fácil. Como eu disse, isso é apenas um exercício para que você aprenda a ter jeito com o formão. Para que você pratique como manuseá-lo. Tudo que você está aprendendo no nosso curso, será aproveitado para frente. Nada que está a ser ensinado, é à toa. Você lembra quando fizemos o cabo dos formões? Quando fabricamos o nosso formão? Quando aprendemos a colocar as argolas? Quando aprendemos a dominar a grosa e a usá-la para arredondamento? Tudo isso tem um motivo e você usará mais para frente. Vamos iniciar uma nova camada. Sempre vá olhando as laterais onde você riscou com o lápis. Não deixe passar dessa linha. Isso é muito importante. Se você passar, não tem problema. Mas procure não passar para que você aprenda o exercício. O exercício consiste nisso. Em você manter esse nível até a linha. E essa parte do quadrado central alta. Você fazer esse procedimento uma, duas, três vezes. Em restos de madeira. O que você faça uma vez por dia. Você já estará familiarizado com o uso do formão. E com o macete. Para esse tipo de situação, que é a remoção. Já estou praticamente aqui. Eu já cheguei na linha. Aqui falta um pouco. Eu vou agora regulando isso. E não adianta você correr. Você tem que ir devagar no seu tempo. Para que você pegue o jeito. Eu vou pregar os pregos. Vou batê-los. Porque eu já cavei em volta deles. Eu quero que ele mantenha ela firme aqui. Enquanto der. Para você ir seguindo a veia. Melhor. Tem um excesso aqui ainda desse lado. Que ficou. Vou removendo com cuidado. Algumas pequenas barrigas que vão ficando. Você vai removendo também. Essa minha mesa ela balança muito. Porque eu uso ela para a obra. Quanto mais firme sua mesa for. Melhor é para o entalhe. O importante é que você não tenha pressa. Pronto. Cheguei praticamente no nível aqui desse lado. Tem algumas barrigas. Mas isso a gente resolve. Cheguei aqui. Está faltando essa parte. Aqui eu vou controlar com cuidado. Por causa do prego. Se você sem querer. Bater no prego. E marcar a ponta do formão. Você vai na pedra. E dá uma afiada nele. O ideal era que ela fosse mais larga. Para pôr os pregos aqui e aqui. E trabalhar só nessa região marcada com lápis. Mas como esse é só um exemplo. Não tem problema. Consegui remover essa parte. Com uma leve barriga aqui. Que eu vou acertando de lado. Levemente com a ponta do formão. O ideal seriam quatro pregos. Eu coloquei dois. Um de cada lado. Agora você vem com o formão. Com o lado reto para baixo. Acertando os excessos. Como se fosse uma plana. Você vem raspando com ele. Levemente. Encontrando onde tem excesso. Achou um excesso. Põe o chanfro para baixo. E vem batendo. E removendo esse excesso. De modo que ele fique reto. É importante sempre estar conferindo a lateral. Olhando pelos lados. Para ver se chegamos na marcação. Pintos por ser mais mole. Eu preciso ir com mais cuidado. Vou tirando. Como se fosse uma faca. Essas regiões mais altas. Dando uma acertada em volta. Bom. Removi em volta. Mantive o quadrado. Acertei. Aqui estão as cascas. Você vê que ele faz bastante sujeira. Agora eu passo o pincel. Agora se eu quiser. Eu passo uma lixa grossa aqui. Uma lixa 60 aqui. Levemente. Depois uma lixa fina. Uma lixa 220. Uma lixa 300. Uma lixa 400 para acabamento. Essa peça vai ficar totalmente lisa. Esse é um dos segredos do entalhe. Eu vou te ensinar mais para frente. Mas eu só estou adiantando agora. Para que você tenha uma noção. Eu vou arrancar o pré. Para que você veja. Está aí o nosso quadrado. Essa parte que ficou áspera. Eu posso como eu disse lixar. Antes de ver a linha. Aqui. Faltou um pouquinho de nada. Que eu posso acertar ainda. Aqui e aqui. Deu para você entender qual é o exercício. Se você quiser agora. Você posiciona ele na bancada. E você ainda pode acertá-lo. Com uma outra opção. Que seria a grosa. A grosa. Você vai passando de leve. E vai olhando a lateral. Até onde ela chega. Ou no nível que você quer. Acabou. Essa é a peça feita. É uma peça simples. Esse exercício serve para que você aprenda. A remover o excesso. Bom pessoal. Espero que tenham gostado. Próxima aula. Na outra quarta-feira. Na próxima quarta-feira. Que vem agora. Será a dica rápida. Na outra quarta-feira. Teremos a nossa terceira aula de entalhe. É desse básico. Que você vai pegar o jeito. E a prática do manuseio. Com o seu formão. Por mais que isso pareça besteira. Não é. Isso é prática. E não se esqueça de praticar.